O Cake Pop é um bolo que causa impacto em qualquer festa. E sim, é possível fazer em casa. Eu sou a Gabi Kimura e hoje você vai aprender como fazer os lindos bolos no palito. Massa básica de chocolate em 10 passos. Passo 1. Separe as claras da gema. Não tenha medo de botar a mão na massa. É o jeito mais fácil de separá-las. Passo 2. Bata as claras em neve até ficar bem firme. Se elas estiverem no ponto correto, você vira a tigela e ela não cai. Passo 3. Bata as gemas uma por uma com as claras em neve. Passo 4. Adicione o açúcar peneirado e bata até ficar homogêneo. Passo 5. Coloque o chocolate em pó. Misture bem até ficar homogêneo. Passo 6. Misture a manteiga com o leite e leve ao micro-ondas por 1 minuto. Quando você tirar do micro-ondas, ela deve estar totalmente derretida. Passo 7. Misture intercalando a farinha com o leite e a manteiga derretida. Comece sempre com a farinha e termine com ela. Passo 8. Coloque o fermento e misture levemente. Passo 9. Preaqueça o forno a 180 graus. Não esqueça de untar a forno. Eu uso um spray desmoldante que é muito mais prático. Você pode encontrá-lo nos supermercados. Passo 10. Coloque no forno por 45 minutos. Sua massa básica de chocolate está pronta. Com a massa aqui, então a gente vai pegar esses ingredientes para fazer a parte de decoração. Aí entra muito a sua criatividade. Você pode usar o que você quiser para dar liga na massa, que precisa ser um líquido. Então pode ser doce de leite, cream cheese, leite condensado. Eu escolhi brigadeiro porque é sempre o meu doce favorito. Eu cortei metade da minha massa porque ela rende bastante cake pop. Então vocês vão ver aqui que eu tenho metadinha. E aí eu usei uma faca sem serra porque é mais fácil e ela não esfarela tanto em cima da tábua. Peguei o meu brigadeiro e vou usar uma luva para evitar cacas e coisas grudando na mão. Para misturar, mas você pode mexer com a mão, óbvio, que não tem problema. Pega o seu bolo e ó, essa é a parte mais gostosa. Vamos esfarelando até ela virar uma farofinha. Se você sentir que tem alguns pedacinhos maiores, pode ser que seja a crosta do bolo. E aí é legal tirar para não ficar diferente no bolinho, que senão ele dá relevo. Agora eu vou usando a colher, colocando meu brigadeiro de pouco em pouco até ele dar liga. E amassa mais. Mais meleca. Você vai vendo que ele vai começando a formar blocos quando a gente mistura com o brigadeiro. Então ele tem que ficar bem juntinho, sem grudar na mão ou na luva. Depois que você coloca todo o brigadeiro, ela vai virar uma bola bem firme, que mesmo na luva ela não gruda. Então é esse o ponto que a gente está procurando. Aí você pega uma assadeira qualquer e forra com papel manteiga. Se não tiver, pode usar papel vegetal, que a ideia é a mesma. É só para ela não grudar no fundo da forma. Eu vou pegando pequenos pedaços da massa e vou enrolar. E aí eu coloco na minha assadeira. Eu vou fazendo isso até acabar. Eu terminei de enrolar minhas bolinhas. E aí eu levei à geladeira por duas horas. E esse período é bem importante, porque é quando elas adquirem uma consistência que não gruda mais na mão. E quando a gente for banhar, ela não fica mole demais e cai do palito. Vamos partir para a parte de derreter o chocolate. Eu vou começar com o chocolate branco, porque ele é mais fácil de tingir do que o chocolate marrom. E existem dois jeitos para você derreter o chocolate. Ou no banho-maria, ou no micro-ondas. Eu prefiro no micro-ondas, que faz menos bagunça e é mais rápido. Eu levei no micro-ondas três vezes, por 30 segundos, até ele derreter completamente. Não põe três minutos direto, porque senão ele queima o chocolate e isso dá gosto. Aí vocês podem ver que agora ele está bem homogêneo, não tem mais pedaço nenhum. Está pronto para a gente usar. Agora que eu estou com o branco, a gente vai usar o corante para chocolate. Não pode ser o em gel, o em pó, o líquido. Tem que ser o de chocolate, porque senão o chocolate ou ele não endurece, ou ele endurece demais. Atinge a cor que eu queria. E agora eu vou para a primeira parte de banhar bolinha. Eu vou usar um palitinho de pirulito branco, mas também tem os palitos de churrasco. Qualquer um deles serve. E eu vou espetar ele um pouquinho aqui. E espetar na minha bolinha. Não precisa ir até o fundo, senão ele sai do outro lado. Essa bolinha que ele forma é o que garante que ele não vai soltar do palito depois que secar. Eu fiz três tipos de coberturas. A mesma do chocolate branco, mas usei corante azul. E a do chocolate ao leite. Fui espetando todos os meus palitinhos. Deixei uns cinco minutos na geladeira até endurecer a casquinha. E agora eu vou banhar. Vou começar pelo Robson. Eu giro assim para ir caindo o excesso do chocolate. Os cakepops podem ficar assim lisinhos, bonitinhos, e você usar outras decorações. Ou então você pode usar os confeitos. E aí, colocar enquanto ele está um pouco molhado. Você vem jogando aqui. Uhul! E é isso. Depois de decorar com qualquer confeito, qualquer cor de chocolate que você quiser, seus cakepops estão prontos para você se deliciar. Vou pegar o meu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto